Está instalado o caos nas lojas do Cidadão de Lisboa. Os utentes esperam longas horas na rua para serem entendidos. A maioria tem de ir para a fila ainda de madrugada. Oito da manhã e a fila à porta da loja do Cidadão no mercado 31 de janeiro em Lisboa já contava com várias dezenas de pessoas. Uma hora depois estava instalada a confusão. Eu vim para aqui e eram sete da manhã, sete, mas ontem disseram que havia senhas para o RNA e RN e agora a senhora está a dizer só para a semana que há. E esta confusão aqui imensa com o pé. Disseram-lhe que havia senhas. E hoje não há senhas, ela está a dizer que não há senhas. Da outra vez funcionou tudo muito bem, agora não sei qual é a alteração, porque era suposto de entrar, da outra vez entrei direto e agora disseram-me que tenho que vir aqui para a fila, portanto vou aguardar. Em poucos minutos esgotaram as dez senhas para os serviços de emissão de passaporte e cartão do cidadão. Sem agendamento ou senha para o atendimento, a indignação era bem visível. Muitos dos utentes acabaram por desistir e procurar alternativas. Falaram para esperar na fila e é isso. E tem um boé gente com marcação aqui e pelo jeito fazer marcação não adianta, porque se essas pessoas com marcação estão na fila... Chegou aqui a que horas? Sete horas. Para a fila quatro e da fila quatro mandaram-me para três. Agora é que me despacharam, mas ao fim de ver que eu tinha problemas de saúde é que me despacharam. Conseguiu resolver a sua situação? Era o selo do carro. Alexandre, por exemplo, chegou de madrugada para conseguir uma vaga. Só ao fim de várias horas à espera é que foi informado que, durante esta semana, o serviço não estará disponível nesta loja. Ninguém avisou-me, fiquei aqui duas horas e meia à espera. Enganaram-me com esta cena e depois disseram que não há cena 3 durante a semana toda. Desde dia 1 de setembro que as lojas do cidadão retomaram o atendimento presencial sem marcação, altura em que aumentou drasticamente a procura dos serviços públicos e, ao mesmo tempo, o desagrado de quem não consegue ser atendido. A culpa, diz o Sindicato dos Trabalhadores dos Registros e Notariado, é a do Governo que continua a ignorar o problema crónico da falta de recursos humanos. Diariamente tentamos mitigar aquilo que são as faltas de condições de trabalho. Este ambiente hostil e explosivo que o Governo criou, só que, enfim, nem todas as pessoas têm os mesmos comportamentos, há, de facto, cidadãos que se exaltam, que não compreendem, caixam que a culpa é dos trabalhadores que não querem trabalhar, que não querem atender, porque ninguém atende os telefones, porque ninguém responde aos e-mails. São milhões de telefonemas, são milhões de e-mails e, de facto, há que assumir, não temos capacidade humana para poder responder a todas essas solicitações. Precisamos de novos trabalhadores. A verdade é que reportam-nos queixas de agressões verbais diárias, algumas alterações mais, digamos, mais infusivas e, em alguns casos, chegaram efetivamente a vias de facto. Há um medo, as pessoas têm medo de fazer, de facto, queixas. Estamos a acompanhar essas pessoas. Depois das críticas dos elevados tempos de espera nas repartições públicas, o Governo veio esclarecer que, no final de outubro, os serviços já deverão estar regularizados. Nas contas do Sindicato, faltam 1.756 profissionais no setor.